O jogo que tem agora, ele é um de navinha, beleza? É do Dreamcast e é uma reprodução, beleza? Reprodução significa que ele não é original. Porém, porém, ele foi gravado em maquinário profissional, não foi gravado no Pentium 100 que você tem em casa. Foi gravado numa máquina profissional, do qual não agride o leitor do seu Dreamcast. Gunbird 2, eu tenho 10 cópias, R$70. É uma reprodução. Não tem, Cavalari? Só tinha um? Gunbird 2 de navinha, R$70, reprodução. Tem reprodução de Saturno, Metal Slug, beleza? R$120. Tá numa caixinha de papelão bonitinho, R$120. Metal Slug de Saturno. Só tem 10. E esse aqui, só tem 10. Castelo da Vânia, Sinfonia da Noite duplo. R$120. Castelo da Vânia, Sinfonia da Noite. Mas por que é 2? Tem 2. E aí, o outro que tem é o Capcom Generations Collection. Ele é um box. Ele é um box. Beleza? Ele tem 10 jogos da Capcom aqui. R$240. 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 Esse aqui também só tem 10. E chegou a reposição. Na verdade, não é que chegou a reposição. Nós achamos a caixa na mudança. Do Dungeon Explorer do Sega CD. R$100. Também é reprodução. R$100. Dungeon Explorer do Sega CD. E me pediram pra caralho na outra loja. Falei, não, acabou. A chama a caixa cheia. Não, não, hein? Nem eu tenho. Dungeon Explorer, R$100. Devo ter lá todas as cópias. Não lembro. Falei, não. Esse jogo não tem mais. Piratinha, tá? De Pokémon azul. R$70. Pokémon verde. R$70. Piratinha. Pokémon gold. R$70. Pirata. Pokémon silver. R$70. Piratinha. Pokémon amarelo só tem R$70. R$70. Zelda Seasons. Só tem dois. R$70. Pirata, Jumão. Escreva DX. Só tem dois. R$70. Escreva Aegis. Só tem um. R$70. Firehead piratinha. R$70. Olha que legal. R$70 no jogo pirata. Já a feira do rolo, eu vendo por R$40. Consegui. Consegui. Tchau. Na próxima, balança rola para a sua irmã. Pokémon emeralde. Piratinha. R$70. Chat. Quem viu, viu. Ela voltou, chat. pioche verde. Pioche verde. Se eu falei cor, você sabe. R$150. R$150. Pioche vermelho só tem três. R$150. O roxo só tem um. E agora... Tô de... Tô de... R$150. Saiu verde. R$150 do Tô de... R$150.